Então você é homem trans, mas você não se parece com homem, não se parece com homem trans. Por que que tu quer ser homem? Porque eu quero? Porque eu quero? Eu quero acabar com o sistema binário de gênero! Não existe uma essência masculina ou feminina. A gente não nasce sabendo de tudo, muito menos sobre o nosso gênero. Muito menos sobre o que significa ser homem e mulher. A gente não nasce sendo homem e mulher. A gente aprende isso. A gente se torna homem e mulher. Porque o nosso sistema binário de gênero, que ele é estruturado dessa forma, só existem dois gêneros existentes no mundo. A gente tem que seguir a risca. Então se nasce com um tal determinado órgão genital, você vai seguir tal gênero. E é assim que funciona. Só que ele é falho. Ele é falho porque não existem só dois tipos de pessoas no mundo. E esse problema ocorre de gerações e gerações. Porque na minha geração passada já aconteceu esse problema. E na minha geração está acontecendo a mesma coisa. Então eu faço parte que eu sou contra esse sistema porque eu não consigo me encaixar nessa categoria de ser mulher, por ter extrapolado, por ter me identificado como homem. E também não consigo me encaixar nessa categoria de homem heteronormativo, né? Que a sociedade colocou como regra e norma. Sendo que não existem só um tipo de homem no mundo. Existem vários tipos de masculinidade. Bom, um exemplo é que a masculinidade negra é diferente da masculinidade branca. A masculinidade cis é diferente da masculinidade que é trans. A masculinidade binária é diferente da masculinidade não binária. A masculinidade asiática é diferente. A masculinidade... Gente, tem muitas outras masculinidades, muitos outros atributos que a gente vai adquirindo conforme a nossa cultura, com quem a gente está convivendo, né? No nosso redor. Então, são muitas coisas. Também a nossa personalidade, né? Nossos traumas, o que nos faz infeliz. Então, tudo isso interfere no nosso modo de agir, de pensar e de estar ali em sociedade, né? Colocaram na caixinha feminina, porque eu nasci com vagina, a instituição médica me falou que era uma mulher, meus janetores aceitaram que era uma mulher. Então, eu cresci, eu fiquei, não quero ser mulher, quero ser outra coisa, quero ser homem. Fui pra faculdade, faculdade é o lugar onde tu estuda, tu pode focar no assunto e ser foda naquele assunto. Eu pesquisei sobre a minha vivência, as trans, masculinidade e as pessoas trans. E é isso que eu faço agora. Desmistifico tudo e... PUM! Expande a consciência sobre a questão de gênero. E sim, eu não me pareço com um homem cis, com esse ideal de masculinidade, porque eu sou um homem trans e eu tenho o meu ideal. Então, bota, bota, bota o sistema binário de gênero na minha...